Neste episódio nós não teremos mais problemas com controles, espero que tudo dê certo consequentemente. Ok, então a gente já imediatamente começa depois de uma porta, o que é algo certamente aqui e esses... Ok, o que é com aqueles blocos rosas, roxo ali? Tipo, certamente isso é algo que provavelmente se... Espera aí um instante, será isto que... Oh, eu pensei que Super Armor seria o que faria esses blocos serem úteis, mas não, até agora. Olha, vai ser tão engraçado se eu simplesmente, se a gente simplesmente não tiver em momento algum vento, Se a gente não tiver em momento algum a oportunidade de utilizar a Super Armor, isso vai ser hilário, sem dúvida alguma. Simplesmente parando para pensar porque tem que... Ok, é muito esquisito sinalizar vento utilizando gráficos da fase do Airman. Isso, quer dizer, é algo eficiente, sem dúvida alguma. Isso não pode ser negado, ou especificamente em locais abertos. Ok, isso é interessante, sem dúvida alguma. Ok, posicionando melhor a cadeira aqui. Ok, eu pensei que eu ia cair. Teria sido triste se aquilo tivesse acontecido. Aquele salto não era exatamente um salto trivial. De maneira alguma. Ok, mas está tudo ok. A propósito, nós temos... Ali embaixo. Ok. O que isso significa? O que isso significa, de fato? Que eu tenho que utilizar a Super Armor aqui? Não. O que é isso? Eu posso... Posso retornar? Não. Peraí, o quê? Oh, eu só tinha que sobreviver por uma quantidade de tempo ali. Bizarro. Toadman está aqui. É o Toadman. Ele está aqui. Peraí. Eu não posso simplesmente tratar ele como Toadman? Sim. Ou... Sim. Eu absolutamente posso tratar o Toadman como Toadman. Realmente um dos Robot Masters mais fracos que já existiram. Meu, eu acho que toda santa vez que eu enfrento o Toadman, eu me lembro. Meu, eu costumava achar esse cara difícil da primeira vez que eu joguei Mega Man 4. Sendo que você pode simplesmente travar ele num loop desses e não há nada que ele possa fazer sobre isso. Simplesmente não há nada que você possa fazer sobre isso. Ou há os gráficos. Isso definitivamente são os gráficos. Me pergunto esse tipo... Meu, sério? Eu não me lembro dessas nuvens de lugar nenhum. Eu acho que tipo uma sugestão de como isso aqui era para ser feito, era que só utilizasse gráficos pré-definidos. Ah, quer saber? Potencialmente. Eu não sei. Quer saber? Eu não sei. Tanto faz. Esse let's play não vai nem sequer durar tempo o suficiente para qualquer coisa se tornar relevante aqui. Eu acho que em momento algum... Em momento algum... Algo... Quer saber? Pode ser que aqui não sejam gráficos de algum... Sei lá. De gráficos do jogo de Wonderswan. Só que com cores. E é por isso que eu... Ok. Câmera simplesmente funcionando de modos inexplicáveis ali. Quase fazendo eu cair na água ali. Ahn... Aquilo certamente é algo. E esses são certamente shield attackers aparecendo e desaparecendo aqui simulando uma situação de teleporte. Que... Olha, eu acho que seria possível fazer um teleporte ali sem dúvida. A absoluta fluidez do Mega Man embaixo e em cima dessas pilhas. É completamente isso. Ok. Essas pilhas não exatamente funcionam da maneira que eu imaginava. Meu, eu sinto... Oh! Vocês perceberam a linha de bug aparecendo ali? Não sei porque ela apareceu, mas teve uma linha de bug sem dúvida alguma. Ok. Quando eu chegar no fim disso aqui eu simplesmente seguro para a direita. Isto é a coisa correta a se fazer e... Ah! Agora que eu percebi que tipo... Esse barco de ataque aqui na verdade é um Hovercraft. Isso explica porque isso simplesmente funciona em terra firme. Ai, pede... Esse... Subchefe sempre foi tão pequenininho? Não, ele... Ele era bem grande, não é? Isso aqui é suficiente... Sprite scaling que foi... Eu nem sabia que isso era possível. Hum... Eu estou curioso. Sem dúvida alguma, mas... Tudo bem. Curio... Oh, não! Eu estou prestes a morrer, isso não vai ser legal se eu deixar. Mas... Se tudo der certo, e se eu for paciente, eu pego energia, então tudo deu certo definitivamente. Ok, provavelmente nós iremos enfrentar... Ou... Eu nem prestei atenção. Provavelmente nós iremos enfrentar um certo Waveman, considerando... Bom... A quantidade de gimmicks do Waveman que apareceram aqui, sem dúvida alguma até agora... Oh... Ok... Essa fase realmente está fazendo a gente ser atacado de surpresa bastante aqui, quando você entra numa sala... E quer saber... Agora que isso já aconteceu uma certa quantidade de vezes... Eu sei agora o que eu não devo fazer. Simplesmente... Fique indo mais devagar... Ok, eu pensei que aquilo iria atravessar o chão ali e a hitbox, mas não é o caso. Tipo... Criatura! Lembre-se! Você tem que esperar! Ah... Eu nunca mencionei isso, mas... Esse efeito aqui do... Vapor saindo... É meio impressionante, na verdade. Especialmente considerando que é o NES. Eu acho que isso nem é atualizado. É simplesmente os gráficos de Mega Man 5 e sempre foram tão impressionantes aqui. Nesse caso... Parabéns... Eu não tenho ninguém a culpar além de mim mesmo. Parabéns Mega Man 5 por ter feito gráficos impressionantes para o NES. Proposto! Aleatoriamente saindo numa tangente que não tem lugar aqui. Tipo... Ó, qual é? Eu sempre vou ser atingido por aquilo. Meio que... Interessante como os jogos de Master System costumam ter gráficos muito melhores do que os jogos do NES. Tipo, mesmo os jogos do NES mais bonitos, como os Mega Man, etc. Que até que tem bastante detalhe e tudo. Não... Não chegam nem perto da quantidade absurda de detalhe. Ou pelo menos de cores que existem em alguns jogos de Master System. Eu não vou dizer todos porque tipo... Qual é? O... Master System... Era... O canso... Oh, Deus. O console que utilizava cartões para... Uh! Ainda bem que esses espinhos tem formato de Mega Man 1, mas não são espinhos de Mega Man 1. Sério? Eu tenho quase certeza que eu vi o pé direito do Mega Man intersectar com aquela pilha. Mas, quer saber? Eu acho que eu tô meio que tratando essas pilhas como se funcionassem exatamente da mesma maneira que elas funcionam no Mega Man 10. Só que não. É bem ridículo e absurdo dizer Mega Man 10 quando, obviamente, o Tornado Man é de Mega Man 9. E, olha... Me desculpe pelo aneurisma que eu dei pra metade das pessoas que estavam escutando. Mas... Ah! Isso não é... Ah! O tipo de coisa que justificaria um processo que o YouTube teria que pagar. Ok? Aquilo foi triste. Realmente gostaria de ter aquilo, mas não. Meu, você é simplesmente lançado meteoricamente quando você se arremessa ali. Enfim... Yeah! Yeah! Aqui você... Quer saber? Se eu simplesmente observasse um pouquinho mais o que está acontecendo, eu teria melhores chances. Ok! Yeah! Eu poderia ter hesitado. Oh! Quer saber? Isso aqui é bem legal. Não, não é! Ah! Ok! Eu poderia ter feito aquilo bem melhor, mas o pânico foi maior. E a gente leva um tiro bem na cara de uma bala comum. Meu! Quando... Ahn... Todo mundo, neste mundo de Mega Man, utiliza tiros de plasma, sequer teria algum propósito em ter projéteis reais? Acredito que provavelmente não, mas... E é aquele robô cowboy ali definitivamente utilizando projéteis reais ali, que provavelmente não oferecem nenhum tipo de vantagem. Mas... Essa fase aqui é bem longa. Eu não imaginei que a gente fosse ter uma fase tão longa aqui, mas... Ah! Isso absolutamente foi bem longa. E agora a gente enfrenta Centroman? Ok! Aleatório! Muito, muito aleatório. Ahn... Já esqueci como enfrentar Centroman a propósito. Na... Não é verdade. A impressão minha, ou essa versão de Centroman, é bem mais fácil de se enfrentar do que a versão normal. Definitivamente, essa é a impressão que eu tô sentindo. Ele é tão lento. E tipo, ele não causa Telefrag. O que eu acho que certamente acontecia Telefrag no Mega Man 6. E se você deixasse, o jogo não dava nenhum tipo de tempo pra aguardar nem nada. Ahn... Ok, então. Parque da Poluição. Onde existe poluição, aparentemente. E você começa sendo... Oh, uau! Música! E provavelmente tinha um banco de músicas para isso especificamente, mas... Enfim, tanto faz. Vamos simplesmente seguir em frente nesta fase com gráficos de Plantman. E... Oh! Gímica da fase do Spartman. E honestamente, eu acho que... Mega Man 3... Ahn... Quer saber? Eu ia dizer que Mega Man 3 é provavelmente mais feio... Do... Ahn... Oh! Isso é uma maneira legal de utilizar isso. Mais feio do que o Mega Man 2, mas... Provavelmente é mais inconsistente. Ao invés de substância, mas é Jesus Cristo o volume. Isso é um problema. Aqui em Mega Man, etc. Bom, quer saber? Fun Game tem volume inconsistente. Eu já tinha percebido que isso era uma lei existente. Então, isso só é consistente com o que está acontecendo aqui. Ok, isso... Isso aqui é legal. Isso aqui é realmente legal. Você pode basicamente quebrar completamente esse segmento se você utilizar alguma arma especial. Mas... É... Isso aqui foi bem legal, sem dúvida alguma. A música dessa fase realmente... Meu, isso aqui é uma gimmick extremamente impressionante. Eu nunca tinha visto algo assim e tipo... Numa competição de 24 horas? Essa ideia foi pensada? Loucura! Ok... Obviamente é a ideia principal aqui. Se bem que... Hum... Eu acho que tem um pouquinho de uma fraqueza aqui nessa gimmick. Porque apesar de ser extremamente criativo e tudo e tal... Por mais criativo que isso seja, não é exatamente a gimmick mais divertida do mundo. É um pouquinho mais quebra-cabeça do que qualquer outra coisa. Ok. Isso aqui é um lugar onde o tiro carregado basicamente acaba contigo. Então... E é isso... É um problema. Sem dúvida alguma. Ok. Isso não é... Uh oh. Uh... Uh... Olá. Pensei que aquele inimigo fosse um problema bem melhor do que ele acabou sendo. Problema bem melhor? Bem pior, eu queria dizer. A palavra errada completamente acabou saindo da minha boca. Mas tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente. Não sei não. Isso aqui parece bem mais fácil. E eu acho que isso... Oh! Não! Tem um comportamento um pouquinho alterado comparado... Oh! Isso aqui é bem Morph Moth. E isso aqui é bem Morph Moth. Agora que eu estou pensando. Será que a fase do Sparkman foi a inspiração? Eu não sei. Qual a proposta? O tiro carregado que está sendo utilizado aqui é... O tiro carregado... É o do Mega Man 6 que tem... Não, não, não. Mega Man 6 não tem um atraso tão grande assim. Provavelmente Mega Man 5 tem o Buster com atraso. Oh meu Deus. Ok. Legal que o jogo deixa você respirar um pouquinho aqui. Ok. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Especialmente considerando que tudo acaba meio desincronizando um pouquinho ali. Eu acho que eu tenho que simplesmente tentar passar por ali no primeiro ciclo. Isto é a coisa correta a se fazer. Ok. Vamos lá. No primeiro ciclo. A gente vai. E olha só. Olha que moleza. Aham. 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 Espinhos. Vamos colocar todos. E agora tudo. Oh peraí um momento. Peraí um momento. Você pode simplesmente sair e voltar para resincronizar tudo. Aham. Seria burrice não fazer tal coisa. Isso. Uou. É a menor porta de se entrar entre para enfrentar o chefe que eu já vi em qualquer lugar. Ok. Metal Man certamente vai ser moleza aqui com um tiro carregado. Aham. Não necessariamente. Oh yeah. Ele não tem esteira. Isso é certamente algo aqui. Pobre Metal Man. Sem sua gimmick. Agora ele simplesmente tem o poder de fazer a tela brilhar um pouquinho. Ah. Sei lá. Eu acho que isso poderia ser ajustado. Não é interessante. Olha. Ele simplesmente patinando ali no chão porque ele não tem sprites de ficar parado. Isso é hilário. E se tivesse mais tempo na competição provavelmente o tipo de coisa que seria corrigido. Mas ao invés disso a gente simplesmente tem um pouco de comédia. Que eu apertei o botão errado. Mas tanto faz. Porque o jogo salvou. E eu não vou ler os comentários jurados. Porque isso demoraria tempo demais. Sem dúvida alguma. Então. Paciência. É o que eu tenho a dizer aqui. Nós temos. Ah. Quero saber. Eu acho que essas gotas de Mega Man 2 provavelmente. Ah. São. Um. Ou. Remix intei... Provavelmente. Rush Jetion. Agora que eu estou pensando. E. Meio que tem o ar de Wily Wars. O que. Oh. Isso é ilegal. Desde quando. Scrolling. Hum. Uau. Isso quebrou. Isso simplesmente completamente quebrou. Enfim. O que eu queria dizer. Era. Certamente. Alguma coisa. Meu. Você não consegue nem saltar tão alto ali. Isso. Absolutamente. É algo. Feito para o Rush Jet. Por Jet. Eu quero dizer. Coil. Obviamente. Mas. Tudo bem. Falando palavras erradas. Todo mundo gosta disso. Que eu posso. Meu. Isso é bizarro. O que que está acontecendo aqui com a estrutura dessa fase. Eu não sei. Eu vou simplesmente deixar o peão. Me elevar. E eu acho que eu tomei um pouco. Eu. Eu não entendo. Eu. Não entendo. Essa fase. É caótica. Ela. Absolutamente. É. Caótica. Oh. Não. E eu não estava preparados. Preparado para bombas. Na fase do bomb man. Mas. Tinha um checkpoint. Então. Está tudo ok. Ahn. Coesão. Simplesmente. Não existe. O que quer saber. Faz sentido. Isso aqui é a fase. Do top man. Ahn. Utiliza gráficos da fase do top man. Como gráficos principais. E. E a fase. Do. Do top man. Nunca realmente. Teve muita coesão. Então. Plenamente. Justificado. Bom. Alguém pode. Quer saber. Deixa eu. Me livrar. Desses parafusos. O que raios. São aqueles robôs parafusos. Afinal. Tipo. Estão. Estão. Tão. Abstratos. Espera aí. A fase. Acabou. Eu simplesmente. Ignorei. A maior parte da fase. Ao. Pegar aquele peão. Eu acho que sim. Top man. Você não foi feito. Para ser. Derrotado. Com tiros carregados. Pobre top man. Ahn. Ele não. É top. Afinal. Meu. Ele nem gira muito rápido. Com o sprite de girar dele. Não sei se isso é mais limite. Sei lá. Poderiam. Sei lá. Colocar umas linhas ali. Para terem. Morrado. Ele. Ele simplesmente. Parece. Sei lá. Mais. A mulher maravilha. Se transformando. Agora que eu estou pensando nisso. Isso. Não. Isso é uma referência. Que. A maioria das pessoas. Não vai entender. Mas tudo bem. Vamos. Para a fortaleza do. Olha aqui. Com. Música. Bem. Diminuída. Isso. Não é nem música. Isso é um efeito sonoro. Ok. Bem melhor. Do que. Ter. Um. Efeito sonoro. Realmente. Horrível. Ali. Mas. Olha só. Fortaleza tem. Seu próprio. Sprite. Crashman. Escrito com. E. I am. The Crashman. The Crashman. Ok. Fusão de. Danny DeVito. Com. Crashman. Provavelmente é isso. Oh. Meu Deus. Eu espero. Eu espero. Tanto. Que. O Crashman. Em algum lugar. Utilize. Simplesmente. Um. Avatar. Que seja. Simplesmente. O Crashman. Com. A cara do Danny DeVito. Tipo. Isso. É simplesmente. A coisa. Correta. Ideal. De se fazer. Quando você. Escolhe isso. Mas. Enfim. Jurados. Eu acho que fizeram. As fases. Do. Wily. Utilizando. Os mesmos. Limites. Eu não sei. Se isso é realmente verdade. Ou não. Mas. Tudo bem. De uma maneira ou de outra. Olha. Honestamente. Uma coisa que eu percebi. Com. Fangames. De Mega Man. Etc. E competições. É que. Com. Muito mais facilidade. Eles se transformam. Que. Coisa. Insana. De se dizer. Considerando. O tempo. Que. Contas. Três. Está. Demorando. Mas. Tudo bem. Eu posso. Fingir. Que. Enfim. Costuma ser mais fácil. Ao. Criar. Uma compilação coesa. Ao invés. Simplesmente. Ei. Se liga. Trezentos. Pet. IPS. Para você. Aplicar. Um por um. E utilizar. No emulador. Um por um. Porque. Sim. Isso. Simplesmente. Tipo. Não. Não. É algo. Que eu aprovo. Tipo. É o motivo. Deu. Não gostar. De jogos. Tipo. Maker. Ou não. Eu pensei. Que. O meu salto. Seria. Eu tinha que segurar o botão. Por isso. Que eu. Gosto de jogos. Estilo. São simplesmente. Fases. Separadas. Etc. Eu gosto. De coesão. Nas fases. Sem dúvida alguma. Simplesmente. Falta. Alguma. Coisa. Se simplesmente. Foram. Fases. Sem graça. E etc. Foi o que eu aprendi. Quando. Eu fiz. Aquela. Sério. Aquela. Última. Competição. De. Vanilla. De Mario. E eu. Não fiz. Mais nenhuma. Depois. Simplesmente. Existe. Algo. Desmoralizante. Sobre. Ter que. Carregar. Manualmente. Cada. Cada. Uma. Das. Rons. Simplesmente. Quebra. O ritmo. Completamente. De maneira. Severa. Ok. E aí. Você tem que seguir. Maneira. Bem. Incrível. De. Se criar. Um obstáculo. Sem dúvida alguma. Eu ainda. Não. Sei. Qual é a dos. Quero saber. Tanto faz. Os blocos. E como. Eles funcionam. Talvez. Eu deveria. Eu deveria. Tentar. Utilizar. Superarm. Um deles. Mas sei lá. Vai ver. Virou uma piada. Superarm. Ser. Completamente. Uma. Inutilidade. Seria. Boa. Ideia. Uma. Boa. Piada. Sem dúvida. Alguma. Suficiente. Ei. Olha. Essa arma. É bem. Inútil. Honestamente. Pra falar a verdade. As armas. Que você. Utilizam. aqui. Não são. Exatamente. As melhores. Do mundo. Tipo. A arma. Do time. Certamente. A melhor. Dentre. Todas. Mesmo assim. Oh. Meu Deus. Isso aqui. É um. Chefe. Novo. Eu. Estava. Preparado. Para. O que é isso? Oh. Meu Deus. Aqui. É tipo. O. Numberman. EZ. Só. Não. EZ. Não. Imaginava. Em. Momento. Algum. Que. Seria. A. Ideia. Para. Algum. Chefe. De. Fortaleza. Bem. Interessante. Eu. Eu. Estava. Preparado. Para. Chefes. Completamente. Novos. Acho. Que. Sei lá. Algum. Algumas. Pessoas. Simplesmente. Tiveram. Que. Criar. Também. Em. 24 horas. Alguns. Chefes. Não. Imaginei. Algo. Tão. Estupendamente. Criativo. Tem. Foguete. Ali. No final. Bom. Isso. Não é. O final. A gente. Está indo. Para. Para. Aqui. Agora. Então. Tudo. Bem. De um modo. De outro. Eu. Ia. Justamente. Dizer. Ok. Eu. Eu. Vou. Tentar. Um. Me. Esvagar. Eu. Fracassei. Completamente. Como. Vocês. Podem. Perceber. E. Foi. Tem. Tantas. Maneiras. Que. Poderia. Passar. Por ali. Sem. Morrer. Eu. Eu. Simplesmente. Não. Tinha. Escolhido. Nenhuma. Nós. Temos. Autoscrawl. A propósito. Preocupante. Com certeza. Poucas. Coisas. Tão. Assustadoras. Como. Autoscrawl. Em. Mega Man. Disse. O. Homem. Mentindo. Porque. Espinhos. São. A coisa. Mais. Assustadora. Que. Você. Observe. Mega Man. Tipo. Aqueles. Espinhos. Ali no teto. Olha. Com certeza. Muito. Mais. Assustador. Do que. Outscrawl. Eu. Não sei o que eu tava pensando. Mas. Eu. Conseguiria um intento de graça. Se eu. Tivesse ido. Honestamente. Eu. Nem sei. Eu. Já esqueci completamente. Da estrutura daquela fase. Mas. É. Isso aqui é uma gimmick interessante. De se basear uma fase inteira. Por. Por ela. Aqui. Definitivamente. É bem legal. Basicamente. Isso aqui é tipo. Ei. Olha. Tudo gimmicks. Mas. O. Fangame. O que. É interessante. Mas. É. Aparentemente. Make a. 48 hour. Mega Man Contest. Que foi lançada. Antes. Do. Episódio zero. Aparentemente. É bem. Melhor. E mais. Coisa. Tipo. Sendo. Um. Jogo. Inteiro. Inteiro. Um. Jogo. Seu. 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 Outscroll é realmente rápido. Isso aqui é basicamente o Outscroll do Mega Dragon. Oh, não! Meu, eu quero saber, tanto faz. Talvez manter o tiro carregado, preparar... Ah, mas hein? Ok. Foi isso o que eu imaginava. Outscroll para baixo? Fascinante. Ok, não, eu ia falar algo completamente sem base e completamente sem base também. Então, não, não, esse jogo definitivamente... Tu não deveria dizer isso? Eu não deveria dizer definitivamente sem base? Porque o base ainda pode aleatoriamente aparecer do lado aqui. Ok, agora... Peraí! Não, eu já vi... Esse... Não, 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 esses... Esses são chefes do Episode Zero. Não é verdade? E eu simplesmente tinha esquecido. Isso faz sentido. Se bem que eu acho que eu nunca vi aquele Number Man ali. Então, eu não posso realmente afirmar isso. Ok, nós temos um chefe aqui que basicamente está tentando ser o Crackle. E eu poderia realmente tentar lidar muito melhor com ele. Mas, olha, isso deu certo. Mas vocês perceberam que, tipo, deixar um dos projéteis ali vivo... Simplesmente deixava ele mais vulnerável por mais tempo. O que valeria a pena, sem dúvida alguma, mas... Ok, então. A fase final. Que, tipo, será que isso realmente será uma fase final? Ou vai ter uma fase final, final depois disso? Boa pergunta, mas eu acho que eu posso... Não, não posso ficar farmando itens. Eu só tenho um item pra isso. Peraí. Oh, meu Deus. Fase baseada em utilizar Super Arm. Eu não estava preparado para isso. Eu nunca poderia estar preparado para isso. Mas, olha só, aconteceu. Eu supus que a piada existia, mas a piada era eu, no fim das contas. A piada sempre fui eu. Ok. Eu acho que isso deve ter sido desenvolvido simplesmente após ter visto... Ei, nenhuma dessas fases deixa você utilizar Super Arm. Deixa a gente simplesmente corrigir este erro aqui e te dar toda a oportunidade do mundo inteiro de se utilizar Super Arm. Vai ser tão hilário se você cair e morrer, se limpar tudo ali. Mas aquilo também potencialmente é um segredo. Eu não tenho a menor ideia, mas... Tudo bem, de uma maneira ou de outra. Quer saber? Eu estou começando a achar que isso aqui é um caos. Um caos que me lembra bastante daquela outra fase com a Gink que eu achei que não seria exatamente a coisa mais divertida do mundo. Porque é meio parecido, para falar a verdade. Se bem que, sei lá, Super Arm aqui está sendo utilizada de uma maneira bem mais ativa. Bem legal o absoluto spam de energia de arma completamente necessário aqui. A propósito, isto é uma boa comédia. O último chefe vai ser simplesmente o último chefe de Super Arm, né? Oh, uau! Nós estamos com Super Arm infinita. Ali está ele! É do Starman Bot. Que? Isso parece potencialmente uma referência àquele jogo do Starman. O que eu faço aqui? Meu, eu não estou conseguindo lidar nem um pouco com isso aqui. Ok, basicamente você tem que prever a trajetória. E isso não está dando certo. Ok, eu tenho tudo infinito. Ah! Ok. Aham! Arma do Waveman? É isso que eu uso? Pô, é sério? Eu vou ter que sempre utilizar isso? Deixa eu ver. Arma do Waveman realmente parece a melhor coisa que eu tenho nessa situação. Vamos ver se é verdade ou não. Vamos ver. Ahá! Isso está causando dano. Então, beleza. Isso, quer saber? Isso aqui é uma versão melhor da fase do... Da fase? Da arma do Waveman. Tipo, isso me lembra bastante. Oh! Do Surf Snake, para falar a verdade. Ok. Primeira parte da luta se foi. E agora nós temos... Pirate Man Bot. Oh! Eu tenho que estourar os pneus do Pirate Man Bot. Oh! Não, é o Pirate Man Bot. Ah! Isso é preocupante. Eu vou simplesmente... Jogue espinhos em todo lugar. Ok. Não necessariamente é a melhor ideia. Isso não é fácil. Isso aqui não é fácil. De modo algum. Quantas ases nós teremos aqui com as fusões de Robot Master? Eu não sei. Oh! Será que vai ter um para cada Robot Master? Eu acho que vai ter um para cada Robot Master. Ok. Tudo bem. Agora eu sei o que fazer. Então... Oh! Ou você pode apagar. Oh! Isso... De repente torna tudo bem mais fácil. Ok. Não completamente. Eu vou um pouco mais para frente. E... Yeah! Ok. Beleza. Shield Spike para a vitória. Ok. Vamos lá. A gente começa aqui. Ele é atingido. Ok. Não seja atingido pelas... Oh! Eau! Ele faz tanto dano. Ok. Isso... Isso está sendo bem melhor. Ok. Quando ele ficar lento, eu posso mais agressivamente atacar ele. Oh! Energia! Quer saber? Estou super gato. Oh! E agora nós temos... Cutman Ball. Ok. Peraí. Eu posso ter cometido um... Oh! Não. Não cometi nenhum grande erro. Simplesmente... O céu... Nos recompensa... Aqui. E é ótimo. Ok. Beleza. E agora nós temos... Met... Skull... Met... Met... O que que é isso? Ah... Acho que eu entendo o que é isso. Yeah! Ok. Tudo bem. Simplesmente... Deixa tudo lento. Então... Siga em frente. Eu vou utilizar... O item. Isso foi um erro! 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 Isso foi um tremendo de um erro. Mas é o meu erro Que eu estou errando bastante aqui Tudo bem, teoricamente Peraí, eu tenho arma do Starmine? Não, não tenho Eu tava tentando detectar algum tipo de padrão ali, mas não Ok, vamos fomear bastante aqui e ele se foi Ok, moleza Peraí, acabou? Acabou, a não ser, é claro, que o Dr. Wily tenha um ar em sua manga Como de costume Ok Genuinamente, sinceramente, acabou Ok, faz sentido, somente 24 horas Foi dito que isso dera bem no improviso, etc Mas vale a pena jogar Sem dúvida alguma Ei, um jogo curto que dura um pouquinho mais de uma hora Absolutamente o tipo de jogo que você deveria jogar aqui Oh, gráficos retirados de outros jogos Oh, Gradius Ok, então, simplesmente de jogos que eu não reconheci aqui Gráficos de Wizards & Warriors 2 Combat Cars? Combat Cars? Ok Mario's Graficos é de Mega Man mesmo, mas... Oh! Música Original! Ok, ok, nós temos uma música original, pelo menos uma dessas eu estava correto sobre isso. Super Secret... Uh! Flash Goodness! Ok, não é à toa que é boa. Uh, com um remix. Flash Goodness é o cara de Rivals of Eater e Tower of... Esqueci o nome do bendito jogo, mas tudo bem. O jogo com a torre, que é verde. Vocês sabem, né? Que é o estágio em Rivals of Eater. Ok, música da Konami também. Tem uma genérico de chefe... Oh! Potencialmente vem com a Engine? Eu não sei. Mas... Oh! Música de gimmick! Meu, eu tenho que jogar gimmick. Quantas vezes eu repeti, eu tenho que jogar gimmick nesse bendito canal e não joguei gimmick ainda. Ah, isso... Isso é meio hilário. Ah! Super Robot Wars! O que eu sei sobre Super Robot Wars é que a música é boa. Xangai 2. Literalmente nunca ouvi falar nesse jogo. Me pergunto se tem algumas músicas aqui que foram simplesmente retiradas de... Ah, sei lá. Aqueles jogos de estratégia... Estratégia de... Primeira... Por que eu ia dizer primeira pessoa? O que raios é estratégia de primeira pessoa? Jogos de estratégia de NES japoneses que nunca foram traduzidos para lugar nenhum. E você simplesmente carrega ROM e fica meio que... Ah... Quando você olha para a tela e é absolutamente incompreensível. Mas... Ah... Não tem mas. Não tem nenhum porém. Aquela conjunção simplesmente está no éter. Assim como os créditos e nomes aqui com os pixels que representam estrelas. Subindo aqui bem uniformemente de uma maneira estranha para cima. Como exatamente você poderia... Instruções? Segredo? Ah... Oh. Ok. Tiro no menu de pause para... Ok. Ah... Ah... Então você pode utilizar outras armas se você quiser. É... Ah... Eu tô tão interessado nisso. Estão bem capaces. 2 Vão... Tire no menu.